Como recuperar conta Outlook Hotmail Live em 2024, conversando no suporte Microsoft. E para você entender bem este vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto sem enrolação, sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Primeiramente, você vai entrar em seu navegador, eu estou aqui no Google Chrome e aqui eu vou digitar aqui na barra de pesquisas, falar com a Microsoft, vou dar um clique aqui na lupinha para buscar, você vai descer aqui até entre em contato conosco, suporte da Microsoft, toque em cima. Primeiro lugar, você tem que estar conectado com uma conta, então eu vou ter que entrar aqui. Aqui eu vou colocar o meu e-mail e vou fazer login. Coloquei o e-mail, clico em avançar e vou digitar minha senha. Após você digitar sua senha, você clica em entrar, não, aqui eu já estou conectado. Agora eu vou clicar aqui neste sinalzinho mais aqui no topo e aqui eu vou digitar falar com a Microsoft. Você vai descer aqui até entre em contato conosco, suporte da Microsoft, toque em cima. Aqui abaixo de contato conosco, você vai clicar no símbolo da Microsoft, toque em cima. Obtenha suporte para o Home, na barra de pesquisa, Outlook. Após digitar Outlook, você vai optar por solucionar problemas do Outlook. Aí aparece aqui algumas alternativas. Então você vai optar por a primeira. Não consigo iniciar o Outlook. Aqui aparece o sistema operacional. Você vê qual que é o seu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows. Eu clico em cima. Isso aqui, nesse botão azul, contactar ou suporte. Clica. Aparece aqui produtos e serviços. Então, nessa barra de pesquisa, aqui no cantinho, tem essa setinha. Então você clica em cima. Aparece essa janela aqui e você vai contar de cima para baixo a terceira alternativa. Copy load. Clicou em cima. Aí você vai clicar nesse botão aqui abaixo em confirmar. Está carregando. E nesse momento, aparecem duas alternativas de suporte. Uma via chat. Outra que você pode estar colocando o número atual de telefone que você tenha acesso. E eles vão estar entrando em contato com você. E é por aqui, através dessas alternativas, que você vai tentar recuperar a sua conta Outlook Hotmail Live, através aqui desses canais de comunicação. E para você ter um suporte de ajuda aqui do canal, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela. Faça uma pequena doação e deixe aqui nos comentários uma mensagem sobre o real problema sobre a sua conta. E se a opção Hypa aparecer aí para você, você também pode impulsionar os nossos vídeos gratuitamente em sinal de apoio ao nosso trabalho. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a este. Se você gostou do vídeo, deixe like, inscreva-se no canal, ative também o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu!